Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é qual é o principal propósito dessas plataformas. Elas não fazem só isso, mas elas têm dois grandes propósitos. O primeiro propósito é o propósito de recebimento de pagamentos. E ele pode acontecer por cartão de crédito, por boleto ou pelo PayPal. Quando colocam o nosso produto numa plataforma dessas, a gente não precisa se preocupar, por exemplo, em ter um acordo com a Visa. A gente não precisa se preocupar com nada tecnológico, a gente simplesmente entra lá, coloca o nosso produto e ao ter o nosso produto lá, a gente vai ter um local onde o nosso cliente pode ir e fazer lá uma compra. Esse aqui é o exemplo da página do nosso livro, esse já é no Hotmart. Então aqui foi uma página criada de um jeito um pouco diferente, tem uma série de informações. E aí aqui no final tem essa parte aqui que é o checkout. O checkout é como se fosse aquele momento que você está no supermercado e você passa ali com o seu carrinho. O checkout é o momento do caixa, é o momento que você faz o pagamento. Então aqui, por exemplo, ele dá a possibilidade de você colocar o nome e assim por diante, colocar o cartão de crédito ou o PayPal para poder fazer o pagamento. Então, beleza. Isso aqui é para mostrar para vocês o primeiro ponto de o que a gente precisa de uma plataforma como essa. Mas essa não é a única razão. O segundo principal propósito de existência da plataforma é ela entregar o produto para o cliente. Porque não basta, naturalmente, o cliente poder fazer a compra e pagar por ela, ele também precisa imediatamente em seguida, de forma automatizada, ele precisa receber aquilo ali que ele comprou. Então, isso é um papel também dessas plataformas. Quando você vai e cadastra, por exemplo, o seu e-book numa plataforma como essa, a plataforma vai cuidar de receber o pagamento. E assim que ela tem a confirmação de que o cartão de crédito foi processado direitinho, ela vai enviar para a pessoa aquele arquivo lá do e-book. Se for um curso, o que a plataforma vai fazer é dar para a pessoa o acesso ao curso.